Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. O cupom SONHO 100 dólares vai virar 135 e eu vou tudo de caixa sal-lumínio. Depois, se não der bom, choró, Visk, velho. Porque hoje eu não abri nenhuma sal-lumínio. É, pô, como é que eu não abro sal-lumínio? Não. Hoje, inclusive, que pagou 6 sal-lumínio para inscritos no dia de hoje. 6 M9. 6. Sério? Aham. Agora, seu pagamento foi feito com sucesso. 100 dólares virou 135 por causa do cupom SONHO e vamos lá. Sal-lumínio em 10... Será que vai pagar a sétima? Imagina. Era para ter sido 7 se a gente tivesse aberto a sal-lumínio na caixa daquele inscrito que é o Atalon. Porque na hora que nós estávamos nas caixas grátis, pagou um provébile 9995 que seria para pegar a M9 na sal-lumínio. Mas não tem como saber, óbvio. Estúdio PC, Saulão? Estamos fechadão com o Estúdio PC, mano. Opa! Estamos fechadão com o Estúdio PC. Estamos fechadão com o S-Gonex. Estamos fechadão com as caixas da alumínio. Sal-lhe-especialista e Globo Spade. Depositei 100, já voltou 190. Eu vou continuar aqui mesmo. Aqui mesmo. Amando Profit. Na verdade, aqui vale a pena a gente garantir umas coverage, né? Só mais 10, vai. É, vamos garantir umas coverage. Melhor, melhor. Vamos garantir umas coverage. Continua. Não, deixa eu ver o inventário do menino. Aí, pô. Ele só tem uma P2000 que deve ter aberto uma caixa na Valve. Ele deve ter aberto uma caixa na Valve. Não, vamos pegar aqui a fade para ele. Ele não tem faca. Vamos pegar uma faca para ele. Uma Falcon Case Hardened que vai vir Blue Jam, tá bom? Mentaliza Blue Jam. 63 dólares. A gente vem aqui. Caixa coverage. 4 caixas coverage. Olha lá, irmão. Que viés. Tá lindo. É só para agregar Profit. Profit já pagou. Aí, ó. USP, Glock, M4 e P2000 mais 40 dólares. Lindo. Lindo. Pegar essa USP, pegar essa Glock e pegar esse M4. Tomara que essa P2000 não venha. Ah, lindo. A gente pode pegar uma AK Aquamarine para ele. Eu acho que é a melhor opção. A gente pegou a M4 ali já. Uma AK, uma AK. Show. Ah lá, velho. Profitamos então aqui. Daqui a pouco, quando chegar todos os itens, a gente vai ver o valor total. Mais 100 dólares. Pô, deu bom demais. Saulo Mini fortaleceu no Profit, irmão. Estava sentindo que ia pagar. Estava sentindo. Paulinho pagou mesmo 6? Vou mostrar para vocês aqui. Tem 3 no Discord, na extensão. Olha só, vou mostrar aqui só no Trocas ao Vivo para vocês verem. Saulo Mini. Uma, M9. Pegou a Talon Marble Fade. Duas, pegou a Butterfly Black Laminate. Três, Butterfly Crimson Web. Quatro, Carambit Black Laminate. Cinco, Butterfly Crimson Web. Seis, Esqueleton Slough. Top demais, né, velho? Eu não sei se alguém ganhou ou vendeu para abrir mais caixa. Eu não sei. Esses daqui foram as seis que retiraram. Ó, chegou aqui a faquinha. Chegou aqui a USPizada. Aqui, ó. E aqui no Discord foram três que apareceram na extensão, ó. Primeiro aqui no Papo CS Gonete, o menino... Ó, de hoje. Vitor Porra ganhou uma Freehand e uma M9 Gamadoppler. Com 150 dólares, Saulinho. Aí, ó. O outro inscrito ganhou a Shadow Freehand. Ganhou a Talon Marble Fade. Na caixa Saulo Mini. É o Raezu, Vitor Porra. O Gabrante. Sete da manhã, ele já estava batendo ponto aqui. Ganhou uma Flip Tiger Tooth, uma Shadow Freehand e uma M9. Então, só aqui já vimos três. E aqui no Top Profits, dá para ver também, ó. O Yuri Man ganhou uma Freehand. Eu ganhei uma Tiger Tooth. Olha esse daqui. Coronel Pirulito. 50 virou 318. Aqui, Rael Z. 1,50 virou 972. É M9. Ele também ganhou uma Freehand. Freehand. Caralho, olha o Jasp. Talon de 200 doll com 2 doll. Classic de 102 doll com 1,50. 50 centavos virou uma luva também. Coexo aqui também. 1,50 virou 200. 8 doll virou 200. Forrou o mundo, velho. Isso é caixa Saulo Mini. Hoje soltou M9 para caramba. De retiradas. Pode ser que alguém tenha ganhado e não retirou, vendeu. Difícil acontecer isso. Mas, às vezes, o cara lelé da cuca. Ele ganha, vende, abre mais caixa. Não recomendo de forma alguma. Um bagulho é ganho, oposto. Mas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 M9 de mil dólares, praticamente. Obrigado de verdade, Saulo. Você é foda. Sou pobre. E aí nem compro skin. Papo reto é o cara. Vamos junto, ô Jonas. Tu não é pobre em nada, irmão. Fala pra mim que pobre que tem. Canivete Falcon. Cuspe Neonor. Aca Vingança com a Marinha. M4. Gloquizada. Que pobre. Vaquinha. Cê é louco, irmão. Tu tá é como? Abençoado, papi. Tá lá, velho. Parabéns aí. Eu torço muito pra que essa faca esteja lindíssima. Agora vamos somar aqui quantos dólares profitamos. Essa faca é 221 dólares aqui na Steam. Essa Glock, 8. Essa M4, 4,50. Essa USP, 17. E essa AK, 20. 270 dólares. 1.328 reais. A gente depositou 100 dólares. Forramos o mundo. Ai, que coisa linda. Agora vamos dar uma olhada nas skins dele lá dentro do jogo. Sgol.net com o Ponsonho, 35% de bônus no seu depósito. Gloquizada. Pô, esse adesivo aqui tem que raspar, pô. Já tô no meio da skin. M4. Essa M4 é bonitinha, velho. Ela tem seu charme. Float 0,19. Tem seu charme. Tem seu charme. Por 3 dólares. USP Neonor. Top. AK com dois adesivos da Astralis. Holográfico. Berlin, 19. A AK aqui veio com float 0,98. O float tá muito alto. E olha que interessante. O pente tá 100% sem skin. Que loucura, velho. Deve ser uma das AKs com o maior float do mundo. 0,98. Que loucura. E agora a faquinha. Primeiramente, vamos dar uma traduzida no nome? Olha o tamanho da frase que o chinês conseguiu colocar nesse espacinho. Se você tem orgulho da vida, deve aproveitá-la ao máximo. Não deixe a taça de ouro ficar vazia diante da lua. Chinês poeteiro. Bela frase. Bela frase. Tá lá, velho. Não veio com muito azul. Mas eu, pô, eu gosto de Casey Harden. Eu vejo a beleza em cada Casey Harden, velho. Tá lá, parabéns, viu, meu lindo. A minha primeira faca no CS foi uma Falcon. Só que eu não cheguei já de Casey Harden, não. Eu cheguei de brasas. A minha era uma brasa. Você já chegou como? Pá, de Casey Harden, irmão. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. CSGO.net, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. É dó. Na cabeça, chão, pula, me vem o seu pé. Pula, é. Pula, é. Pula, é. Espezi.